Aos amigos da educadora que nos acompanham também pela internet e pelas redes sociais, falamos do cemitério Saudade, no centro de Limeira, onde após várias reclamações durante vários dias sobre mato alto, falta de manutenção, a educadora resolveu checar essas reclamações e confirma aqui tudo o que foi dito. A gente vê que há trechos aqui no cemitério, há algumas calçadas, vias aqui que, pelo que percebe-se, há muito tempo não passam por manutenção. O mato está muito alto mesmo, muito alto mesmo e por quase todo o cemitério. A gente andou aqui por alguns trechos do cemitério, tanto a parte mais antiga, mais abaixo, como algumas partes mais novas e até mais nobres para alguns, todo o cemitério está com muito mato alto, muito mato mesmo. A gente percebe que nessa época do ano, com muito sol e uma época de chuvas, que é tudo que a grama precisa para crescer, água e sol, com uma manutenção não sendo feita constantemente, o mato vai crescer sem dúvida alguma. A gente pode observar que não só nos caminhos aqui entre os túmulos, mas nos vãos aqui entre os túmulos também, há muito mato alto. A gente vê alguns mais antigos com muito mato mesmo e as pessoas que frequentam o cemitério estão reclamando. A distância a gente também vê muito mato alto, é muita coisa mesmo. A prefeitura, pelo jeito, não está fazendo a manutenção da maneira que deveria ser feita aqui no Saudade, no centro de Limeira. Muito mato, a gente vê lixo, a gente não encontra por aqui, mas mato tem muito sim. E as reclamações que chegam até a educadora falam sobre o perigo de, nesta época do ano, além da proliferação de animais peçonhentos como escorpiões, baratas, até ratos que acabam vindo para cá devido ao mato alto. Olha aqui esse caso aqui, muito mato mesmo. O pessoal também cita o medo de que esse mato alto acabe servindo para se acumular água, de alguma maneira e que isso possa gerar o risco da criação do mosquito que transmite a dengue. Limeira, que alguns anos atrás teve um surto, uma epidemia imensa de dengue, com mortes e tudo mais, deixou a população já com receio de que isso ocorra novamente. Por isso, as reclamações que chegaram até a educadora procedem, fazem todo sentido. Aqui é o mais mato alto, muito mato mesmo. E a gente vê que a prefeitura não tem feito a manutenção da maneira que deveria ser feita. A gente vai questionar a prefeitura, saber por que a manutenção não está sendo feita, ou se está sendo feita em longos períodos, se agora, nessa época de verão, quando a grama cresce mais mesmo, se ela não deveria fazer essa manutenção com mais frequência. O que ocorre é que não está sendo feito, pelo menos é o que aparenta aqui no cemitério. A gente vê até, a gente flagrou aqui algumas equipes da prefeitura que prestam serviço para a prefeitura aqui no cemitério. A gente vê o caminhão ali, porém não tem ninguém trabalhando. Agora, meio dia, mais ou menos meio dia, eles devem estar em horário de almoço. Mas, o tempo que nós ficamos aqui, ninguém estava trabalhando. Aqui, muito mato. A gente deve ver um pouquinho de lixo nessa parte. Infelizmente, até lixo também. Mais mato alto aqui. Entendeu? Pedaço de plástico aqui. Esse é um caso aqui, que pode servir de criadouro para o mosquito da dengue. Um recipiente de plástico, caso chova, ele enche de água e pode servir, sim, de criadouro para o mosquito que transmite a dengue. A dengue, a chikungunya, enfim, o zika vírus, doenças já conhecidas do brasileiro e do limeirense. A gente volta a falar do caminhão, da equipe de limpeza, que presta serviço para a prefeitura. O caminhão está aqui. A gente vê que o caminhão está aqui, sim. O pessoal está ali descansando, acabou de almoçar. É um direito deles, é legítimo. Não questionamos isso. Mas, os limeirenses reclamam, sim, do mato alto aqui no cemitério. Talvez hoje, de acordo com o que a gente vê aqui, algumas ferramentas utilizadas para poda do mato, pode ser que ocorra limpeza. Mas, ó, esse é um equipamento usado para poda de mato. Pode ser que ocorra limpeza, sim, mas, até agora, nada foi feito. O caminhão está aqui. A gente vê muito mato em todo o cemitério. Aqui, ó, em frente à capela, também, muito mato mesmo. Até na entrada do cemitério e na praça à frente do cemitério, em frente ao cemitério, né, também com muito mato alto. A gente vai agora para uma praça ao lado aqui do cemitério, que também, segundo reclamações recebidas pela educadora, está com o mesmo problema. Conforme prometido, a gente veio aqui até a praça Isaura Bagnoli, que é uma praça aqui muito próxima ao cemitério. A gente vê o muro do cemitério ao fundo aqui. Ela fica aqui na divisa entre as ruas Jacó Fanelli, né, farmacêutico Jacó Fanelli, e doutor Alberto Ferreira. A divisão das ruas é exatamente aqui. Ela é próxima ao Gran São João. Ela que divide aqui a Vila São João e o centro da cidade. E na praça a situação é até pior que no cemitério. A gente vê muito mato, não só no canteiro da praça, como nas guias também, ó. Uma simples olhada, você já vê o mato, inclusive do outro lado da via também, ó. Muito mato alto. E como eu disse, a situação na praça é pior, porque além do mato alto, também tem muito lixo aqui. Muito lixo e também vandalismo, né. A gente vê todos os bancos, não é alguns, não, são todos. É incrível. Todos os bancos foram quebrados, estão destruídos. Pessoas vieram aqui e vandalizaram todos os bancos da praça. A gente vê muito lixo, inclusive dentro do cesto, o que indica que a prefeitura há algum tempo não recolhe esse lixo. E também fora, aqui, ó, mamita, toco de cigarro, canudinho, resto de comida, embalagem de alimento. E mais uma vez, lembrando que todos os bancos da praça estão quebrados. Todos. Todos os bancos. Mato, também aqui no centro da praça, no calçamento, né. Não só nos canteiros. Na verdade, a parte dos canteiros onde não tem mato, é porque as árvores fazem sombra e o mato não cresce. Olha, a gente vê aqui, ó, roupa, garrafa, aqui um cobertor, uma camiseta, uma blusa, enfim. O que indica que moradores de rua também devem passar a noite aqui. Muito mato e muito lixo mesmo. Uma praça praticamente no centro da cidade. Vila São João também é um bairro muito tradicional em Limeira. E a falta de manutenção é visível aqui na praça. A gente vai questionar a prefeitura também sobre essa praça. O porquê dessa demora na manutenção, na limpeza. E sobre os bancos também, né. O que aconteceu, se esses atos são recentes. Aqui não tem a placa mais, né. Ela foi furtada, né. Por incrível que pareça, a placa indicando o nome da praça foi furtada, roubada. É o que tudo indica, né. E vamos questionar a prefeitura também sobre essa praça.